Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E o vídeo de hoje vai ser mais uma resenha de um livro que é uma pessoa muito especial e faz tempo que eu estava enrolando para ler esse livro, já tem mais de seis meses que eu tenho. É esse daqui, eu vou colocar a capa aqui do lado, Vale Aventurei, Menino Sumido e a Onça Feroz. E esse livro é de nada mais, nada menos que Ligia Dantas Lopes, que é uma amiga muito querida, escritora, já tem até outros dois vídeos aqui no canal, que é o Fala Escritor, que conta toda a trajetória dela, já li até alguns contos dela também, e tem também o perfil literário, que é a Ligia como leitora, que aí mostra as referências dela e tal, muito bacana, compensa conferir os dois também, para quem não viu. E aí a gente tem aqui o livro dela, que é Infanto Juvenil. Quatro garotos precisam desvendar o mistério de um menino sumido há seis anos na fazenda Vale Aventurei, enquanto vivem em uma letrizante e perigosa aventura com a proteção do corajoso cão Fritz, e a presença ameaçadora de uma onça feroz. Uma sinopse bem curtinha e que diz tudo o que precisa dizer para deixar a gente curioso. O que acontece, gente? Esse livro, olha que legalzinho, eu tenho, não sei se vou conseguir focar, tenho meu autógrafo particular, né, porque sou dessas. E aqui a gente tem o livro, ele tem 138 páginas. É dessas páginas amarelinhas, que elas são super confortáveis para ler. A única questão aqui é que a margem é bem pequena, então é aquela diagramação que fica bem próxima, assim, mas como a leitura é super viciante, acaba não interferindo tanto. São cada capítulo, vamos falar um pouco da parte técnica, tem aqui o número do capítulo e o número romano e o título do capítulo. Então, se tem alguns capítulos que são curtinhos de uma página, tem outros que eu até esqueci que eu estava num capítulo e parecia um livro corrido. Mas, assim, são muito bem divididos e os títulos também estão muito bem de acordo. O que acontece é que são quatro crianças, literatura infantil juvenil, mistério infantil juvenil, contos de aventuras. Então, o que acontece? O livro, ele conta a história de quatro crianças, basicamente. Duas que eram da cidade, que o pai tinha a fazenda, que é o Vale da Aventureira, e lá na fazenda tem o pessoal que cuida e tem mais as duas crianças da mesma idade. São dois meninos e dois meninos. E aí, vai acontecendo uma série de coisas e aparece uma onça, feroz, e eles ao mesmo tempo descobrem que nessa fazenda, há um tempo atrás, no caso aqui fala seis anos, né, tinha um menino que sumiu e eles querem desvendar esse mistério. E aí que tá, tipo, a história, talvez se considerasse, ah, eu tenho 30 anos de ficar lendo isso. Gente, é uma história tão levinha, tão gostosa, me lembrou... Tem muita gente que fala que lembra a série Vagalume. Eu descobri que só tem um livro da série Vagalume que eu li, mas eu não lembro nada dele. Mas me lembrou a sensação de assistir o sítio do Picapá Amarelo. Eu já tive livro também com o Antônio Globato, então... Assim, aquela coisa de aventura, de imaginar... E olha que eu nem sou chegada em roça, e fazendo quem me conhece, mato pra mim, eu tremei assim, sabe? Mato pra mim é só de comer mesmo. É, couve e por aí vai. Mas, assim, eu realmente... Eu gostei muito porque... Ela conseguiu dar o ambiente certo, e eu acho que é o principal, assim, que é uma coisa que eu valorizo muito na questão da história da Lígia, que ela conseguiu trabalhar muito bem todos os personagens. Então, tipo assim, pensa, são quatro crianças, fora os pais de cada um, tem um casal pra cada lado, tem mais gente da fazenda, e tem muito personagem na história. Por isso que eu falo que me lembrou assistir o sítio do Picapá Amarelo, porque tem muito personagem envolvido. E cada um tem o seu tempo e o seu espaço, e a sua voz muito bem definida. Não é que ela você fica assim, ah, quem tá falando agora? Quem que é? É muito bem definida, muito bem estruturada a história. Então, assim, ah, tem uma outra coisa aqui na capa, gente, que eu custei pra ver, que na capa tinha, tipo, um... Tem uma pessoa aqui atrás, né? Eu confesso que depois de vezes que eu fui ver isso aqui. Mas, o livro, ele é basicamente isso. Eu comentei nas últimas resenhas que eu tenho dificuldade de fazer resenha de livro que seja de ficção, de romance, outras coisas assim, porque é difícil pra mim contar a história sem dar spoiler, principalmente porque eu sou uma pessoa que eu não me importo com spoilers, então, quando alguém me conta a história, eu quero que me conte tudo. Até porque quando a história é boa mesmo, gente, até saber no final, você vai querer ler, entendeu? E, assim, chega num determinado momento que o mistério se resolve, mas ela ainda termina o livro com a expectativa, tipo assim, poxa, ali, cadê as próximas séries? Pelo amor de Deus, escreve o próximo livro. Então, assim, eu acho que um livro, ele é bom quando ele tem essa sensação. Você termina, ele conclui a missão ali e você ainda fica assim, depois daquilo ainda tem história e você fica, tá, quer mais, quer mais, quero mais, quero mais. Então, Lígia, por favor, continuação, Vale do Aventureiro, parte 2, parte 3, dá pra fazer todo ano, que até eles virarem adultos, por favor. E aí, tem outra coisa que eu queria comentar. Ah, tá, tem uma parte que o pessoal, tô vigiando o tempo, tem uma parte que o pessoal sempre comenta, das pessoas que eu conheço, muita gente no meu meio já leu, né? Que é uma parte dos gatinhos, que é dolorido, que tem uma cena que é muito triste. Eu confesso que eu me senti meio mal, porque eu não fiquei com tanta dó, assim, da cena dos gatinhos. Mas tem a cena da galinha, que pra mim doeu mais. Eu até comentei com a Lígia, eu falei, Lígia, que cena! Eu acho que nem ela tinha dado tanto assim, percepção pra cena, mas eu falei assim, putz, eu parei de ler, eu falei, nossa, doeu meu coração. Então, assim, se você quer saber a cena do gatinho, a cena da galinha, então você vai ter que ler o livro, porque eu não vou te contar. Mas a cena do gatinho é o que todo mundo é marcante, mas pra mim a cena da galinha foi mais forte. Então, cada um sente a sua dor, onde dói mais, né? Então, tipo, é isso. O que que acontece? Então, gente, não posso falar mais, porque senão eu vou dar spoiler. A história é muito bem elaborada. Tanta solução do mistério, assim, enfim. Lí, recomendo. É infantil juvenil. É pra descansar a mente. É pra ser de lugar comum. Se você tem história, assim, a infância na roça, na fazenda, não sei o que, gosta disso, tipo, é praticamente leitura obrigatória, porque todas as pessoas que eu conheço que tem infância ligado a isso, fica mais louco ainda, porque eles falam, gente, eu revivi tudo. Eu revivi o que eu tinha de infância, que é o sítio do Pico Amor Amarelo pela televisão. Mas, enfim, chega, eu já tô falando demais, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os dados pra quem tiver interesse de comprar, é do Gueto com a Lígia, e nos cards também vai ficar marcado os outros vídeos dela, quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho da Lígia, porque vale a pena, beleza? Então é isso. No mais, se você não é inscrito, aproveita pra se inscrever aqui no canal, compartilha com seus amigos pra levar a válida aventureira pra mais pessoas e deixa um like pra ajudar na divulgação desse vídeo. No mais, um beijo e até o próximo vídeo.